Seja tentando a defesa Todos prestando atenção Começando mais um vídeo Já deixa o like e se inscreve no canal Ativa o sininho Quarta-feira começando com missão Quero um reforço na fronteira Reforço na fronteira Vai moleque trouxa do caralho Ali atrás tá a gada Tem uma outra trouxa lá É, então é só esperar ele sair Os senhores vão reforçar a fronteira Qual? Apenas uma A do lado do EB Bem próxima da Ponte Grande O reforço será feito De três formas Quero uma equipe Próxima ao EB aqui Pra pegar o guerreiro de surpresa Vindo ou indo para o Paraguai Todos serão abordados Como será essa abordagem? Truco lenta Certo, se houver Ponderamento do civil Seja ele Cidadão do bem Obediante Porra, hoje vai ser bom Hoje a gente vai dar porrada Aí na rua Há uma resistência Dúvidas? Não, senhor Que isso é por causa Do justiceiro Certo? Pegaram o informe, guerreiro? Sim, senhor Os senhores vão esculachar e liberar Mancando Os senhores vão deixar bem claro Isso aí é culpa do justiceiro Alguém vai aguentar esse cara O senhor conhece o justiceiro? Ah, eu não conheço Não interessa Isso é culpa dele Que o senhor está sendo machucado agora E agride e libera Ele tem que sair com vida, tá? Sabe por que está faltando Essa missão aqui? Ah, as novas soldadas Entendeu? Eu, senhor Soldado? É, os caras recrutam e viram soldado Ah, isso ajuda demais Ajuda, ajuda Tem a... Ela lá que é boa de bala Ela é boa de bala, cara Ela é boa de bala É, de bala, é Sim, sim Zero, um também Você é general? É o que? Prossigo Eu designei todos Tem que ir retorando Zero, um também é boa Você não viu não ela dando tiro? Eu vi Você ouviu ela dando tiro? Eu vi, vi Eu ouvi também até o Zero, um ali ensinando ela também Passando a instrução Só se foi depois da instrução dele, senhor Porque antes ela Eu vi, ela é horrível É, então Ele cuida bem, ele cuida bem É, ele ensina bem Ele ensina Você tem que treinar mais vezes com ela Vai ficar bastante disponível Tem que ser, tem que ser Deve ter dado algumas dicas boas quando chamou ela É, ele é excelente, né? Ator e general Sim, sim, sim As duas capacete táticos, viu? Sim, senhor Qual licença, senhor? Armamento e munição reserva, tá? Sim, senhor É, guerreiros Cada uma Só atiçando mais um pouco Tá atiçando Vamos embora, guys A gente vai pra rua aí Eu não sei que carro que a gente vai Tem algum A gente vai eu, o Zero, um aqui Vai o palhaço da saúde Mais um palhaço aí que tá te esperando De uma última forma Dois médicos no mesmo não Vou dar um susto nesse cara aqui Quer ver, quer ver, quer ver Cadê nosso carro? Cadê nosso carro? Cadê, cadê? Ele não vem falando pra gente, senhor A gente vai de barato Cai, eu vou ficar a pé agora Vou ficar a pé Vou ficar a pé Vou ficar andando Como é que é? Não sei, qual carro que a gente vai? O cara perdido O cara perdido Dá um jeito, eu fui Eu vou ficar como aqui Vamos lá, a gente vai a pé aqui Vai nós quatro, junto Nossa Não sabe o que vai fazer Não sabe o que vai fazer Tá tudo perdido, cara O que é que o generói tá Eu tô culpado ali Tudo perdido, tudo perdido A gente vai na questão da comando, senhor? Eu não sei Eu só não quero ficar em pé Cadê, cadê? Rápido Tá, gueiro Viatura da comandos tá ali, ó Tá vendo ali, gueiro? Aí, ó Você quer botar de P1, gueiro? Pra ver? Meu Deus do céu Quem é P1, hein? Eu, senhor Você? Sim, senhor Passou no meu Puta, que pariu Vai Brasil, senhor Vamos tentar Vamos tentar sair da base Com você de P1, vai É B Tá na Escuta Positivo Positivo Meu Deus, gueiro Cada um Fica gritando no ouvido, gueiro Pelo menos no Rádio 9, tá? O senhor vai cobrir essa área ali, ó Não, quero que o senhor seja visto Mas quem passar ou vier É pros senhores abordarem, tá? Essa curva aí Se tiver armado é porrada, hein? Se tiver armado Eu já falei Como que é a missão Qualquer cidadão vai sentir, tá? Positivo, comando Segue por baixo agora Está de chão Não, o guerreiro aqui O senhor me segue, guerreiro Você segue Vai, moço O senhor Pode seguir agora, guerreiro Vambora, vambora Tá botando o pessoal tudo em formação aí, ó Esse cara vai fazer Melhor fazer blitz aqui, não? Aqui mesmo? Então, eu dei essa ordem lá Ah, tá, tá, tá Parou ali Vai cobrir todos os lados, guerreiro Não vai deixar nada escapado Sim, sim Isso aí, aqui é o senhor, Cavalcante? Sim, senhor É isso aí, vai, arrombado A gente tá posicionando o pessoal, tá, guys? Tá posicionando onde que eles vão ficar? O senhor é o apoio dos guerreiros ali, tá? Sim, senhor Fantaria Vai, guerreiro Você viu alguém passando na ponte Já passa a informação Qualquer coisa é pra avisar, hein? Avise Sim, senhor Tem permissão de andar a pé também Pra incursionar, tá? Não precisa ficar parado, não Brasil, comando Pode seguir Deixa a gente passar primeiro aí Vou ficar por aí Você tem que ter visão da ponte, tá? Isso aí Cuidado que essa estrada aqui Pode ser usada também como rota de fuga Alguma coisa Pra essa missão Qual música o senhor escolheria? Meu Deus do céu Música pra essa missão? É, pra essa missão, guerreiro Pensa, hein? O senhor escolheria A música do boy band A fazenda dos animais, senhor Eu não conheço, guerreiro Só pelo nome Essa aqui é boa Vai Comece assim Não vou dar pra trás Não vou dar pra trás Que isso, cara? Segura aí Não dá mesmo não Próxima Certo Sua missão é ficar Observando tanto o túnel Sim, senhor Então, tenente A senhora vai observar tanto esse ponto aqui Como o túnel, tá? Faltaria? Cuidado com a favela ali, hein? Pode colocar lá em cima da montanha também, tá, guerreira? Brasil Observar tudo Cuidado com a comunidade do lado aí A senhora é apoio da viatura de trás Vice-versa Brasil Com a comunidade aí, hein? Sim, senhor Olha, mas saguí Comunidade Pelo amor de Deus, não provoca, guerreiro Já dormiu de calça jeans a noite passada aí, meu Pelo amor de Deus Sim, senhor Seu setor vai ser o pior Dúvidas? Não, senhor Seu setor é ali da direita A senhora vai seguir Vai pegar a esquerda Eu vou te salvar Vai subir Eu quero que a senhora cubra o túnel E as montanhas ali Certo? Seu setor é o pior E o de maior risco Comunique rádio Fica atento, hein? Fica atento Fica atento Positivo, senhor Vai Vamos ver Zero Vamos faz isso rápido, hein? Só comendo um guerreiro de capacete Certo, agora a nossa missão Ela pegou ele não aqui, ó Eu tô incertezco que ela ouviu Eu vou ficar atiçando, calma, calma Parece que com sangue nos olhos Pra matar Paraguai É, eu percebi É, parece Pra matar Paraguai, né? Se tivesse também um Ai, Deus Nos recrutos aí, também Cuidado aí Cuidado aí Ó a tela, tá? Pode ter gente aí Vai matar nós não, o sobisonho Positivo, senhor Vai A gente vai checar esse lugar aqui Eu já falo, guerreiro Nunca morri, viu? É, exatamente Nunca morri, guerreiro Cuidado, olha aí Cuidado Só passa, só passa Só ver se a gente vê algum movimento Isso Agora você vai pegar a direita ali E vai Nós vamos desembarcar aqui E vamos invadir Vamos incursionar Mais pra frente um pouquinho Mais pra frente Esconde essa VTR Dá pra esconder aí Atrás aí Na direita aí Isso Ali embaixo daquela valinha Com água ali, guerreiro É, exatamente aí Embaixo aí Tem duas moitas ali embaixo Ali, ó Isso Na vala aí Que tem água Os guerreiros aqui Estão portando uma munição De rifle E um fuzil AK-47 Opa Já sabe o que tem que fazer Calma aí Segura Segura Estamos segurando aqui Recebendo a informação Recebendo a informação Que pegaram ali na fronteira Com fuzil e munição Mentira Já? Já, já, já Tá Fuzil e munição? É, esse aí Faz o mesmo procedimento Tá, excelente QAP, delegado Fronteira próxima O EB, senhor Fronteira próxima O EB Carioca no QAP Nossa fronteira Já prendeu o meliante Aqui com o fuzil, tá? Vamos fazer todo o procedimento Pedido Não é paraguaio, né? Já sabe, né, guerreiro? Vê lá do paraguaio Que é, segura Segura, segura Foda-se Segura 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 Para nós aí, tá? Algema Positivo Algema Aí, mantém Tá algemado os dois Bom, tiro o armamento Comunicação É só esperar Eu acho que isso aí Tá vazio Para um caramba Que tá no ar Da polícia Aí, tá? Mantém Eu vou ter que Entrar no meu ar Aqui Sim, senhor Acho que isso aí Tá vazio Para um caramba, hein? Vamos lá Vamos lá Averiguar coisa rápida Rapidão, rapidão Vamos lá Vamos lá Vamos lá, equipe Vambora, vambora Vambora Acho que isso aqui Vai ser vazio, guys Eu vou cortar aqui Se tiver alguma coisa Eu volto Acho que não vai ter, não A gente já vai direto Para a VTR E vamos lá Falar com esses caras Da arma Que é melhor Vamos ficar entrando Em casa vazia Tá me dando raiva Isso já Tá de brincadeira, hein, peão Deixou ligado Ficar sem gasolina Polícia Polícia acabou de pegar Excelente Bate bastante Pode entrar, vai Tá trancado? Vai ficar aí, palhaço Entrei aqui Meu Deus Tá conseguindo abrir a porta Não, a pedra Tava atrapalhando Esse, ó A pedra É a pedra É a pedra Vai pra trás Vem aqui, guerreiro Eu vou passar pro outro lado Aí, vambora Bora lá que É, na fronteira Da esquerda Tamo chegando aí já Positivo, seu Daqui até lá Daqui até lá O Bartolomeu Aquela canção Aquela canção Pra animar Vai lá, Gui Aquela Aquela que o Gantavante É É a única, pô É a melhor, né, não? Sim, senhor Vai Vai pegar a esquerda aí Vem seguir, vai Que vive no mar No abacaxi Bob Esponja Calça quadrada Bob Esponja Calça quadrada É amigo Do Lula Bolusco No fundo do mar Bob Esponja Calça quadrada Bob Esponja Calça quadrada O senhor gosta do Bob Esponja Sim, senhor Após a missão O senhor vai procurar O Bob Esponja Lá no mar Dúvidas? Não, senhor O senhor vai descobrir Se ele realmente Tem que ir No abacaxi Viu A gente vai ter que tirar a foto Vê lá Como é que ele é Entendeu? O Bob Esponja É missão boa Isso é missão É missão em fataria O senhor é voluntário Pra qual guarnição? O zileiro naval, senhor Aí Ah, show A vocação, Gui Boa É melhor do que isso É aqui É aqui Tem barreira Peraí Peraí Aí Olha quem tá aí Excelente Olha quem tá aí Certo O da direita Tava portando As munições O da esquerda Tava limpo A tua parte aí É só munição Que ele tinha Não tava com o mazil Com a cara A cara Dentro do carro Tem problema não Pode vir Tá bagaçado? Esse bagaçado Aí é o que? Alguém te bateu? Alguém te brinziu? Nossa, comeram no cacete Meu amigo ali Ih, outra porra Ah, entendi Mas por que que será isso? Porque, sei lá Me fala do CZ Deve ser o comandei Que tão chamando o comando A gente é o comando A gente é o comando A gente é o comando, carai A gente é o comando, porra Eita, é isso, porra A gente vai falar já, porra Acho que você vai tomar porrada à toa Chega aí, carai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vambora Calma, doutor As fotos tá quente Tô descalço Ué, pra quê? Só fazer merda, porra Tá comprando arma Tá dando de doido, porra Tá botando arma na minha cara Aqui no Brasil Ninguém faz nada Ah, não vê que isso é desculpinha De merda, não Vem, não Veículos escuros Ó, tá indo pra cá Vem cá na fronteira Positivo Vem cá, vem cá Segura aí Acabaram de passar pela ponte Segura, segura, segura isso aí Segura isso aí Vem, vem, vem Vem Manda isso aí Já revista, vai Deixa eu ver o que vai acontecer Com esses aqui Esse aqui já tomou porrada Não vai dar pra bater Os dois não vão morrer Hoje Não vão morrer Se conseguir Pelo menos Algo proibir Já conseguimos lá Duas armas Então tá bom Você fala pra mim agora Na sincera Já vou guardar meu armamento Mão livre Mão livre Vamos lá Mão livre Mão livre Vou falar nome e sobrenome Aí fala-se É agora que a gente vai tiçar os caras Justiceiro canudo Já ouvi falar Já ouvi falar Onde? De onde? Ah, eu sabia que eles Ponessem os trens aí Mas tá bem sucedido Qual o trem? Separe esse aí Separa Qual o trem? Vem cá, vem cá Cheguei 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 Cooperou a gente boa Fica aí Fica aí E ele sabe disso Você sabe disso? Sei sim senhor Conheço Então explica Vai Pode votar os dois agora Pode vir Cheguei Cheguei Os dois a cooperar É excelente Eu já falei Eu sou homem de palavra Ninguém vai morrer Tu falou agora E depois Tu vai me garantir Aí eu vou sair de xeré Irmão Cidadão Aqui hoje você não morre Hoje você não morre Hoje vocês não vão morrer Pelo amor de Deus Toma o morre É o papo agora A ideia é o seguinte Eu tenho duas cervejas aqui Calma 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 Só você falar pra nós aí Só você falar Vou falar a verdade Não preciso aqui Ficar enrolando ninguém A gente quer ele É simples Onde ele tá Isso aí eu não sei E eu não sei Essa informação A gente não sabe te dar Quem que você acha que sabe Quem sabe disso aí Quem que vocês acham que sabe Alguém Eu acho que dali pra dentro Deve saber né Dali pra dentro aonde Paraguai Você tá falando Peraí Ficou interessante isso aí Entendi Quando foi que você viu O papo é direto e reto O cara tá empolgado Dentro do Paraguai Entendi Ele tá lá Bate rádio Rápido 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 Bate rá pro delegado aí Fala Fala com ele Manda ele vir aqui Delegado aqui agora Tá Foi papo de homem É o seguinte Ninguém aqui vai morrer Certo Nós vamos retirar os dois Daqui Com segurança Que ninguém vê Ninguém vai ver Ninguém vai ver Ninguém sabe que você sou o pego não Passou ninguém na Blizz ali Passou enquanto você estava aí Não Então esconde a cara aqui ó Pra não ter ninguém Pô mas eu tô sabendo de vocês dois Eu acho que eu vou É o sol quente Tô todo Ele tá lá dentro Pode jogar na esquerda aí Você tinha alguma ligação Encontrou ele Você viu ele? Você viu ele? Esse fuzil aí era pra quê? Esse fuzil aí era pra quê? Esse fuzil aí era meu Quando? Quando você viu ele? Quando? Hoje mesmo No período da tarde Ele tava lá dentro Entendi Vou com a região mais ou menos assim Mais ou menos Tá perto do estádio Perto do estádio? Ó No Paraguai Aí Isso aí pô E eu tava dentro de casa Essa hora doutor Eu não saí não O que que acontece? Fala pra nós pô Que vagabundo leva até água meu filho Só revista Te estouraram aí irmão? É irmão Os caras comeram Nós eu não vou de acordo Com essas ideias Te estouraram Te comeram Que porra é essa irmão? Você vai colocar Isso aí não é com o do DB não Quem foi que tu fez isso? Camisa preta aqui ó Camisa preta O senhor é 54 Viu? Acho que é a sua numeração aqui ó Qual que é teu nome? Qual que é teu nome? Meu nome é Samuel doutor Samuel o quê? Monteiro E você? Lennon Lennon o quê? Marco Lennon, Marco, Samuel É isso? Entendi Entendi E você é um amigo Há quanto tempo? Muito tempo Desde quando a gente chegou de viagem Desde quando fazia a meia né? É Desde quando a gente Brincadeira do Pão Conhece a Brincadeira do Pão? Não sei qual que é Então você joga o pão no chão Quem esporrar por último fome Essa daí Quem era o pior entre vocês dois? Ele sempre perdeu Sempre perdeu? Eu sempre que perder doutor diferente Entendi Então pode deixar pra mim Boa boa Deixa um zinho pra mim Ele é muito competitivo Entendeu? Ele fica muito mal Aí você pega e deixa ele ganhar sempre né? É lógico A amizade é pra isso Ah é isso aí cara É isso aí Tá bom Então tá bom Ô guerreiro Vamos levar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os dois pode vir Gente pô Calma Ele não vai ser preso também não Vai ficar lá só esperando Entendeu? Mas isso foi a QTI da área de guerra Porque tu já sabe o que que a gente tá aqui Entendeu? Tenente avança até a fronteira aqui Eu sei Mas tu Eu sei o que eu queria saber Exatamente pô Mas aí ele não vai te liberar agora Vai te liberar depois Calma É porque vai que eu vou lá e não Caralho É Eu vou falar Tô parecido com vocês Qualquer coisa Eu só também Ih cara Vocês vão ficar com a mão livre lá na cadeia Faz meinha com ele lá Quer que eu O doutor Eu tinha um encontro Doutor daqui a pouco Pô É osso Eu tô na guia Porra Se meu celular que tá com alguém Pipar Vocês avisam Vai que eu tô meio enrolado Tranquilo Tranquilo Assim é Um L invertido Pode crer Pode crer Entra tá Ninguém entra Positivo Positivo Acerta Pede pra segurar Já deu tempo dele chegar né Raidor No hospital Provavelmente Posso ir lá averiguar Não Já tá aqui Vambora A questão é Se ele realmente foi pro hospital Se essa aeronave fazer outro caminho Qual aeronave chegou aí agora Chegou a aeronave Boa noite Chegou a aeronave Chegou a aeronave Não Não tem um Tem um Tem um aqui Chegou 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 a aeronave Vai perguntar Vai perguntar Tem um Será aqui do E.B. Não, não, não Preciso falar isso não Só pergunta se chegou Chegou a aeronave Só pergunta se chegou Tem boca não O soldado O Instrutor Opa, senhores guerreiros Aqui, ó Esse aqui parece que tá com capacete Esse cara foi lá no Paraguai, guys Agora com a aeronave voltou Então a gente vai tentar pegar uma informação dele aqui Calma aí Eu não tava conseguindo reconhecer a voz Por isso que eu tava confuso Porque tinha um cidadão do meu lado falando Será que esse cidadão tá metendo louco em mim? Pode falar aqui mesmo Eu tava vindo do Paraguai, né? Fala aí o que o senhor foi Então, fui atender o chamado de Um cidadão paraguaio pedindo atendimento Normal Cidadão paraguaio Qual o nome dele? Parei, eu te enviei lá, tá? Brasil, senhora Tá lá na ficha, na verdade, no hospital do Paraguai O senhor recebeu o chamado daqui O chamado do senhor sempre é rastreado Quem foi? Quem te chamou? Tenente, tô tentando facilitar a vida do senhor, tá? Tentando, tentando Falou pra gente Taylon Cavalcante Taylon Cavalcante É, esse nome aí, pô Esse nome aí, ó Tudo do grupo É do grupo É do grupo? Entendi, entendi E o senhor atendeu ele mesmo ou foi outro cara? Ele mesmo Quantas pessoas estavam nesses atendimentos? É B? Foi ele Literalmente? Literalmente o quarteirão de trás? No... Não Perto do banco? Sim, isso, perto do banco Então tá bom, Tenente Já passou as informações pra vocês lá Tem mais alguma coisa aí, Zé? Não, não Só isso, mano Não, né? Então tá bom Obrigado por cooperar, viu, Tenente Tá esse aí, viu, Guerreiro? Bom trabalho pro senhor, viu? Bom trabalho, igualmente pro senhores Eita porra Meu Deus do céu Eita caralho Eita porra Meu Deus do céu Sai da minha turma Sai da porra, vai nós aqui Calma aí Aí, parei, parei, parei Vamos ver, vamos ver, vamos ver Até quando ele vai ficar lá dentro Vamos ver, vamos ver, vai Isso, isso, vai, vai Trouxa Que que é isso, cara? Ele não vai parar Que que é isso, cara? Que que é isso? Olha aí, cara Olha aí, olha aí Olha a porta Meu Deus do céu Que que é aquilo ali, Guerreiro? Meu Deus do céu Que que é isso, cara? Ele não vai parar Como que batalhão... Meu Deus do céu Cadê esse cara? Meu Deus do céu Meu Deus, velho Já saiu duas portas Duas portas já foi Já, já Ih, vai lá pra lá Ele tá querendo virar um pássaro Esse trouxa? Ele não Olha pra trás Caiu, caiu Caiu um, caiu um Um caiu lá Senhor, acho que não foi um não, senhor Acho que ali foi a mala Ou foi o caputão Parecia ser um lugar Vai ficar aí até amanhã A moto primeira já foi liberada a abordagem, senhores? É isso, Guerreiro Infantaria mais um dia normal E no nosso Brasil Puta que pariu, cara Ele vai ficar lá brincando até amanhã Vai, olha lá Militar só, hein, Guerreiro Meu Deus do céu Vai E aí, cês Faz o Guerreiro, fez a massagem? Cês foram lá Foi revistado E depois na saída Fizeram o dedo pros caras lá Foi o que? Cês fizeram o dedo pro que, alguns caras? Dedo? Dedo? É Ah, não Isso aí é mentira É mentira? Uma massagem mais agressiva É mentira não, tá? Não é mentira não Tô achando que eles tão mentindo? Tá chamando meus sargentos de mentirosos? Eles tão trabalhando lá E os senhores mostrando o dedo Tá? O chapo é isso? Tem palhaça aqui não Tem palhaça aqui não Tem palhaça nenhum aqui, tá? Sobe nessa merda aí, vai logo Defende o país do senhor aí E o senhor fazendo o dedo Vai, sobe nisso aí, vai logo Eu até buzinei pra eles, pô Porque eu gostei do serviço de vocês Vai, vai, vai Mostrou a porra no dedo Vai, sobe na moto e vai embora logo Ele falou que o senhor mostrou o dedo e foi ofensivo e deu um fuga Vou tá aí na moto, vou tá aí na moto Que os caras lá dentro estão tirando E bota o capacete Só tô esperando ele fazer dedo Que ia dar um tiro no pneu dele Ele deu, deu de novo Deu, 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 deu Deu, 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 deu Pode entrar, Guilherme Vai, vai, Malta Vai, Malta Eu vou furar o pneu dele Agora vai botar a pé, viu Eu vou furar o pneu dele Fecha essa porta Eu não sei o que ele acha que ele vai O que ele acha que vai dar fuga Foi de branco, foi de branco Só fala, tá? Não precisa nem abordar não Só grita com ele, vai E aí? E aí, vai fazer dedo mesmo? Você vai fazer dedo mesmo, engraçadinho? Não, não, pô Mandei dedo pra vocês não, tava falando Não, dá uma ré aí, dá uma ré aí Dá uma ré aí Poxa, pô, tô falando sério Dá uma ré aí, não, não é você não Só a VTR que dá uma rézinha aqui Vai voltar a pé, tá? Vai voltar a pé Vai Essa merda Não, mostra dedo de novo Eles aceleraram, eu tô acelerando Vê, 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 vê Vai estourar o pneu Vai daqui até lá, sofrendo Pô, mas é abusadinho, né? É, pô, eu vi pela voz dele Oh, ele tá aqui, tá aqui Tá aqui perto, eu tô vindo, hein Eles tão no mar, o Raidu Positivo, tentando aí Conseguir o visual, sem passar da fronteira Sem visual, senhor Pra bater, viu No mar é pra bater, viu, guerreiro Raidu, eles não estavam na altitude muito grande, tá? Sim, senhor Estava baixo, estava baixo Estava bem baixo, estava bem baixo Ali, 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 ali Tá na fronteira, guerreiro Tá na fronteira Deve ter inimigo lá na frente, viu Eu vou usar a luneta aqui pra enxergar O palhaço tomou a queadona aqui, velho Entronou Estou regando pro EB mesmo, hein Caralho, esse cara é um trouxa, velho Tá querendo entrar lá de novo Não vou entrar de novo, não, velho Pô, já segura Tem carro lá, carro lá, carro lá Aí, aí, ó Chegou, chegou Brindado Foi embora Brindado Deixou, deixou gente ali Deixou gente ali, o brindado Olha lá, tá lá de novo, tá lá de novo Tá lá de novo Ele tá indo e voltando, tá vendo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Positivo, tá aqui, guerreiro Tá baixo, tá baixo Eu acho que a gente tá muito perto Fica os dois na recuada na esquerda Que a gente tá muito perto, guerreiro Acho que vai atrapalhar de dar tiro Cadê? Fica no apoio aí Ele tá aí na fronteira, tava em cima da ponte praticamente Não tem cabimento, só virar pra montanha que você... A gente viu, guerreiro A gente viu ele fazendo a manobra de vazão aí Ele veio e voltou Ele tá fazendo isso, indo e voltando Ele tá indo e voltando Vamo Vai Vem, vem, vem Mais pra cá, mais pra cá Cuidado, tá? Cai junto e abriu o paraquedas Não, não, sem visual Apenas o aeronave Vambora, vambora, vambora Paraquedas vai ver? Invitivo Infantaria Infantaria Vambora, vambora, vambora Parar aqui nessa pedra mesmo Essa porra Pousei certinho, vambora Vambora Dá mais noz de novo nesse lugar, cara A gente vai tentar pegar a informação Que a P-Equipe que tá na Blitz aí Guerreiros, próximo Ponte Positivo Positivo Senhores vão avançar Assim que der o comando Já colhem nas barreiras Nas barreiras feitas pela fronteira Tenho certeza Colhem lá Estamos adentrando na VTN Fica aí, fica aí Cuidado que eu ouvi o barulho de VTN aqui Cuidado hein Para o Paraguai Dúvidas? Não sei Já estamos lindos Aeronave, aeronave, tira a cara Tira a cara Tira a cara General, a dúvida Não é o Raidu não Aqui, debaixo Aqui, debaixo Aqui, debaixo Aqui, debaixo Aqui Raidu, tô ouvindo a aeronave É o senhor? Fronteira, fronteira, fronteira Poxa, fronteira Tá pro outro lado Não, tô ouvindo você Merda, aqui, aqui Aqui, na direita Direita, direita De frente pra gente Raidu, a nossa direita Aqui, de frente pra nós A nossa direita da ponte Tá? Gui, tá pra bater essa merda Sou eu mesmo Não, não, não Tá aqui É outro Paraguaios Ué Tá do outro lado direito Na fronteira deles Bem embaixo Lá na fronteira deles Lá embaixo Tá voando baixo Gui, quase no chão Eles tão correndo Do Raidu Eles tão voando baixo É pra correr Sim Eu tô sem visual Tá, tá Eles tão no território deles Vamo pegar esse visual aí Mas pensa Eles tão vindo e voltando Cuidado aí Pega a negativa do Rio Vem Brasil, senhor Eu tô vendo Ela tá na fronteira Tá na fronteira Tá no Paraguai? É, na fronteira Tá aí, tá aí Ah, pô, tio, pô, tio Agora eu vou Agora eu vou Tá indo É mesmo essa porra aí É mesmo essa porra aí Fotaria, avança Tô avançando, senhor Tô avançando, senhor Avança a fataria Vai O Hélio foi lá atrás Nossa, o Hélio foi lá atrás mesmo Ele foi lá atrás Ele vai morrer lá Ele vai Merda Emocionado do caralho Vamo Vamo pegar o outro lado lá Vamo Então vamo Nossa, bem longe Retornando, retornando Bem longe Oh, como foi? Aí, ó Não, não, mas pode ser eles também Seguinte Pela água ali Que a gente conseguia subir Com mais facilidade Realmente, realmente Vamo lá Vamo lá Vamo da vó Os caras Desceu quicando, velho Porra, tem que dar aula, caralho Tem que dar aula pra essas mulas, porra É assim, ó Assim que sobe Assim que sobe Puta que pariu Vai dar ruim Vai dar ruim Cuidado, guerreiro Segura o que? Calma, 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 calma Que merda, guerreiro O cara tá me ogemando esse trouxa, velho Vamo lá Porra, garra do burro Calma, calma Acho que dá pra guiar Aqui dá Então, acho que lá mesmo Só que eu dei mole, guerreiro Aqui vai, aqui vai Aqui vai, aqui vai Aqui vai, aqui vai Aqui vai, aqui vai, porra Aqui vai, caralho Aqui não vai, o caralho Porra, aqui não vai dar pra subir mais, não, velho Aqui já tá no território dos caras, já, velho Vai dar merda se eu cair aqui, velho Calma, calma Não Não Isso Calma, calma Segura, segura Mano, não dá Por aí não vai dar, não Tem que ir pela direita aqui mesmo O guerreiro conseguiu O guerreiro conseguiu É, mas eu fui e tá aí Agora, como é que vai ser guerreiro agora? Arrastejo, guerreiro, arrastejo Tá subindo, guerreiro Tá subindo Agora eu tenho que ir Aqui eu vou ninja mesmo, porra Aqui é ninja, caralho Aqui é ninja Aqui é ninja Aqui é ninja Ai 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 Calma Ai Calma, calma Aqui eu tô todo equipado, cara Aqui tem segurança Tem tudo equipado, tá ligado, tio? Pô, aqui é sinistro Eu disparo no Paraguai, viu Vai, inimigo, vai Atira junto, atira junto Atira junto Pô, tio, visualizado Aqui é zero Turmaçou Armazou Ai, aeronave foi Will Vai, arrow Vai, vive Vai, vai, doce Vai, creep Vai, acta Exploda Todos mortos senhores, todos mortos confirmados 3 a batir Aí aeronave com a bronte Siga inimiga, vai! Eu vou cair! Ai... Eu caio! Aí aeronave com a sotação! Não, eu não fui nada mano! Vai cair! Vai cair! Eu vou ter que dar a mão! Caiu! Melhor cair! Tô dos mortos senhores, todos os mortos, confirmado, três abatimentos. Excelente! Eu vou voltar pro outro lado lá, hein. Deu muito sorte pra mim. Davos, espataria! Eu não vi nada, tio! Tomem esse posto, tá? Pelas ruas. Quero uma equipe na esquerda e uma na direita, aspira. O assistante dos guerreiros me acompanhe. Positivo. O assistante que já está comigo, tá? Já está comigo. É, eu tô voltando pro baixo aqui, calma. Eles estão no território deles, eu já tô aqui. É, mas eu não consegui subir não, que se eu tentar de novo vai dar ruim. Achei, achei eles aqui. Vem cá, avança. Eles estão espalhados eles. Foi quantos? Três. Os outros dois estão aqui, ó, bem aqui, meu senhor. Bem aqui próximo. Eu tô vendo, eu tenho um visual, tenho um visual. Trazer aqui pra cima. Os senhores vão enxergar eles. Trazer pra baixo. Não, esse aqui morreu, só vamos juntar. Ai, me dá dinheiro, vai. Me dá dinheiro, me dá dinheiro, vai. Me dá dinheiro. Quatro mil. Quatro mil tá bom, mô. Quatro mil, três e trinta. Pei, tranquilão. Me dá meu dinheiro. Me dá as munição aqui, né, que você não precisa mais disso. Me dá essa arma aqui também, que você não precisa mais dessa HK. Me dá também essa daqui, porque você não precisa disso. Tranquilinho. Tranquilinho. Duas cordas, algema. Esse aqui eu não preciso não. Tá safe. Achou os outros dois? Positivo. Tá, já limpei o outro lá também. Pega o corpo lagueiro, coloca perto do L deles lá. Tá. Caralho. Perderam o L aí, tiozão. É o seguinte, pelo que eu tô observando é, isso aqui ó, isso aqui que caiu aqui deve ser alguma patente lá, viu? Porque boi não é raridade, viu? Nunca vi ninguém de boi não. Exatamente. Nunca vi. Nunca vi mesmo. Pegou as coisas? Pegou as coisas? Pegando. Então, eu peguei bastante aqui. Peguei também arma, munição. Peguei? Nossa, ele anda com duas pistolas e um fuzil. É, uma aqui eu tava com HK e Tech-9. Como é que foi esse tiro aí? Foi bom? Pois não, guerreiro. Como é que foi o tiro nesses caras aí? Como é que foi o tiro? É, porque no momento que ele apareceu eu tava caindo da montanha lá, não vi nada, entendeu? Nossa, guerreiro. Enquanto não temos nenhuma forma de guerreiro dentro da base. Foi excelente isso aí. Brasil. Só fui informe, né? Que isso? Na hora que você falou, eles ali, eu fui olhar e caí da montanha. Brasil. Foi mal, mas fui eu, viu? Bom, bom. Pronto, guerreiros, é isso. Você quer tiçar? Quer tiçar? Quer tiçar? Não, eu queria tiçar mais um pouco, falar que você mandou uma foto errada, entendeu? Meu Deus do céu, você quer me matar aqui? Ela já tem algum informe aí, guerreiro? A Moura tá meio brava ou alguma coisa? Não senhor, ela tava namorada esses dias aí. Deve ser aqueles dias das mulheres, guerreiro. Deve ser, deve ser. Então... Espera. É... APN, né? Sai do Paraguai. Positivo. Estou em frente à ponte aqui. Vamos com o selarejo. Eu vou avançar aqui e vou dar um tiro de pegar um caça, senhor. Vem minha viatura. Tá. Que que é, Raidu? Tenho permissão pra pegar um caça? Vem minha viatura, vem minha viatura. Não tem esse informe não, hein? Calma aí. O Raidu, ele não é oficial não, tá? Eu vou continuar observando, o senhor atira, tá? Permissir o Raidu pegar um caça ou não? Não, não. Não, não. Essa aeronave dele é bem mais importante. Dinheiro, deixa eu te passar aqui. Negativo, Raidu. Mantém, mantém a aeronave. Tá, porra. Comando, eu vou pousar no hangar. Pra esse caça aí atirar a aeronave nossa. De conforme o Moura não dá pra subir por aqui não. É fácil. Negativo. Pode ficar ali perto da fronteira. Só não avança. Veículo se aproximando da barreira aqui da ponte, senhores. Veículo blindado aparentemente. Aparentemente blindado do Paraguai, senhores. Segura, segura. Blindado do Paraguai, senhores. Blindado do Paraguai, senhores. Era pra segurar até ele chegar. Retornou, retornou. Caralho, véi. Tô de sniper agora, tiozão. Vinha um caça de novo, eu vou derrubar, hein? Caça botou a cara aqui em cima e bala, né? Os dois abatidos, senhor. Sim, senhor. Infantaria. Sendelomb. Revista, vê se tinha celular, rádio. Confere alguma informação. Caça, caça, caça. Caça, caça. Caça tá aqui. Aí, ganheiro. Ele tá embaixo. Ele tá embaixo aqui na minha esquerda. Na minha esquerda tá indo pro Brasil. Olha, guerreira. Vai não dar. Tem que voltar. Sobrevendo na área de fora. Vem pra cá, guerreiro. Vem pra cá um pouco. Retornou pelo litoral. Mas vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa área é vermelha, guys. Que a gente pode ficar dentro, tá ligado? Não, senhores. Aí não. Mais a esquerda dos senhores dá pra subir tranquilo. Mais a esquerda. Vou dar um disparo nele, guerreiro. Tô preocupado aqui em cima aqui. A noite. Acho que tá bom pra gente aqui. É, fica aqui, ó. Pelo mar, pelo mar, guerreiro. Pelo mar. Aí, ó. De frente pro senhor. De frente pro senhor. Isso. Derruba, derruba, guerreiro. Derruba, isso. Derruba, guerreiro. Derruba. Bom, caça tá dando QTA. Incrível. Os senhores estão aqui na Brasil. Coletivos, disparos foram ou não. A bala pegou, hein? Liga. Os senhores quebraram o caça? Não, não tinha informação. Mas tomou, tomou. É o... Consegui aqui agora. Tem que ter cuidado, cara. Eu não sei se eles ouviram o tiro, né? Então, tchau. Vem cá. Ah, vou lá. QTH da senhora. Gente, continuou subindo o morro aqui, guerreiro. Qual foi o QTH da senhora? Eu acho que eu acertei aquele carro. Que ele caça, velho. Bem longe. Eu acho que eu acertei o carro, assim. Qual o seu QTH da senhora? Se eu tenho medo do senhor é só o caça, tá querido? O senhor tem que tomar cuidado com o caça. Ah, eu acho que tomou, hein? Não voltou mais, não, hein? Então. Voltou mais. Isso é um ponto. Comando, eu tô... Eu tô atrás do senhor aqui em cima. Comando, porta trancada. Na verdade, era eu que eu tava lá em cima, não, pô? Eu tô de snipe, caralho. Que que eu tô fazendo aqui, velho? Tá eu e o Góis aqui no telhado da casa. Se o cara aparece perto aqui, eu tenho que... Dar um tiro de snipe no peito dele, né? Brasil. 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 Aqui é um ponto, eu tô até aqui. Boa, 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 boa. Tá vendo, tá vendo? Tá lá em baixo. Tem que tentar evasão... Eliminação. Nossa, daqui eu tô tendo a visão dos caras. Olha lá que doido, velho. Daqui eu tô vendo os caras. Olha lá os caras lá em baixo, lá em cima da montanha. Tem uma barreira lá, ó. Informa que o Sniper tá com visão clara. Donde aí, positivo? Faz o seguinte, esses caras aí que você acabou de abordar, tá abordando ainda, não tá? Você vai dar um recado pra eles, fala que o exército tá ativo e se esse cara justiça não aparecer no Brasil, entregue por eles, vai avançar. Manda voltar. Recuamos, guys, recuamos lá, o Paraguai não veio confrontar com a gente, ficou um tempinho lá. Mas aí, eu derrubei um caça, porque não derrubei, mas deixei fumaçando, deixei fumaçando o caça, tá ligado? Porque ele não voltou mais, ele tava indo e voltando, na hora que eu dei os dois tiros parou, não voltou. Pra esquerda, esquerda aí. Ou seja, a fumaçou! A Sniper cantou, infelizmente eles foram e correu, só que o Brasil não tinha nada a ver. E o cabrão com a gente tem que pegar. E dar um tiro pros caras a peidar. Ele se apeidou. Senhora, cobre a informe que eu acho que... Meu Deus do céu, como que ele me pegou? Que isso? Como que ele me pegou? Caiu? Caiu, caiu. Quem caiu? Quem foi cá lá embaixo? Ai, eu caí aqui. Meu Deus do céu, véi. Nossa, lá embaixo, véi. Olha lá embaixo, só que tá vivo. Ela abriu o paraquedas, senhor. Conseguiu, abriu o paraquedas? Ai, sim, ai. Meu Deus do céu. Tá bem que você tá vivo, que você vai ter que pagar aí, que você só atingiu o general. Fazio, senhor. Tá bem, general. A gente ainda saiu, o general. Ai, eu já fui atropelado aqui. Nossa, eu caí duas vezes na moto, que é mais um atropelo. Excelente. Meu Deus. Fantaria, comar. Excelente missão, guerreiros. Pega o L ali, vai de L. Vai de L. Vai lá de L lá, guerreiro. Não, você não quer não. Não, eles estão em zona de vigor, guerreiros. Prioridade. Pode, pode, pode. Eu acho que ela queria aventura, aí bateu ali pra pular de paraquedas, tá? Um pouco antes, na imprensiliada. Ela quis fazer isso mesmo. Vamos, senhora. Brasil, estamos recuperando blindado. Brasil, guerreiro. É. É, ela tá indo assim, mas. Talvez ela queira sumir também aqui, né? O local do general, olha lá. Subiu lá, senhor. Assumiu na montanha depois de ter caído na montanha. É só da ordem, é só da ordem. Ela tá na mira já, ó. Que isso, senhor. Ela tá na mira, já tá na mira, ó. Que isso, que isso, que isso, calma, senhor. Eu acho que o Santos quebrou por aí, viu? A parte do Santos é perigoso. É, o Santos é perigoso. É, o Santos é perigoso. Ele que atirou em mim na mira da guarda. Ela tá botando culpa na moto. A moto, a gente tem que guiar, porra. É a moto que é o problema, guerreiro. É a moto. É, é igual quando ela quase quebrou um caça. Ela nem viu a barreira que me atropelou. Tá me ouvindo, não? Eu tô, se ceou. Chega aí, chega aí. Se ceou, se ceou. Chega aí, deixa eu te falar um negócio aqui. Se ceou. Então, quer um bisu maneiro? Quer um bisu maneiro? Quer um bisu ou não quer? Quero, quero, se ceou. Quero, se ceou. Então, não chega perto hoje, não. Não é o generale, não, hein? Por que, senhor? Ele tá a puta aí. Não sei, não sei. Tá comendo aí. Ah, não sei, ó. Sei que ele tá meio bravo ali, hein? Ele não chegaria perto, não. Alguma porcaria? Vai falar o que com ele? Nada não, senhor. Só ia me apresentar e ia ir pra meu povo. Entendi, entendi. Eu não ia lá, não, mas pode ir lá, se quiser. Aqui, a gente vai sair agora e ir pra encontrar aquela 01 lá. Eu piorei o lado. Não tô, não, não tô, não. Boa noite. Piorei o lado dela, ele, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Passa o bisu lá. Boa noite, tenente coronel. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Isso vai dar merda ainda. Isso vai dar merda. É, vamos ter que ir devagar aqui. Tô todo ferido da merda daquele estombo que eu tomei. Sim, sim, sim. Ó, todo machucado. Mas pelo menos um caça eu derrubei com a minha snipe. Não derrubei, mas pelo menos fumacei. Ah, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Fazer ele descer, é fazer ele descer. Danificou o jeito que ele vai ter que reformar aquilo lá. Então, onde que é esse negócio desses pessoal? Dá na água, já? Parece que estão indo pra lá, ó. Será que o Paraguai conhece a Dani? A Dani? É. Eu tô com medo de perguntar. A danificada que deu no caça deles? Ah, sim, deve ter, deve ter. Rapaz, acho que a outra ainda tá brava com você, hein. Ai, ai, por quê? Sei lá. É? Meio estranho, hein. Cuidado aí, pô. É, você pode dar 0,1, né, não? Pode ser, também. Dá uma brincadeira lá? Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, só tem isso. Tem outra coisa, não. Ah, eu não sei. Eu acho que eu vou começar a voltar a dar cadeia. Eu vou dar cadeia de novo. Não tem como que eu acho que eu vou dar cadeia de novo. Eu já falei 35 vezes como que esse cara tem que botar isso aí e faz errado de novo, velho. Não tem como, não. Os bichos bizonhos. Tá duro? Coisa lá embaixo? Ah, acho que é lá embaixo, lá. Sei lá, eu vi o Welly vindo pra cá. Deve ser aqui, né? Marinha deve estar aqui embaixo. O Welly? Não, o Welly é o recurso do coronel com a saúde. Então, mas é pra estar aqui, não, eles? Marinha? Não, eles saem da base, correndo, dão uma volta. Calma aí, gaios. Vamos achar esses bichos de bizonho aqui. Que eu tô vendo aqui em casa. É, aí é osso, hein. Sua ação tá fora de controle. Entendi, entendi. Mas foi divertido, gaios. É, é, é. Como é que é a apresentação desses aí? Vai lá, apresenta pra ele lá, guerreiro. Vai lá, apresenta pra ele. Ah, eu acho que eu ouvi errado. Vai lá, vai lá. É, não, não, não. Ele foi promovido mesmo, guerreiro. Vai. Vai lá. Permissão de apresentar, senhor? É, cabuloso se apresentando, senhor? Cabuloso. Cabuloso. Cabuloso se apresentando. Você é cabuloso, então? Mataria. Sim, senhor. Entendi, entendi. Cachorro certinho. Deixa você como cabo pra sempre, hein. Brasil, senhor. Aí, ó. Aí fica cabuloso mesmo aí, ó. Entendi, entendi. Com contingente da polícia abaixo no momento. E acho que tá precisando de uma intervenção militar aí com uma certa brevidade. Aqui é pra quê, guerreiro? A gente já viu esse equipamento lá no inimigo. É, lá a gente determinou que era pra fabricar arma esse negócio aqui. Aqui, esse aqui é um torno. Só que esse aqui é um torno. Pode fazer qualquer coisa, né? Qualquer peça. Ah, é industrial isso aqui, né? Não sei, deve ser bem carinho isso aqui. Será que dá pra explodir? Então, guerreiro, dá, dá. Dá, dá? Dá, 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 dá. Puta que pariu. Vai fazer merda. É, mó barulhão. Vai explodir, vai explodir. Bom, a gente já checou de novo, guys. Checamos de novo esse local aqui. Com vocês sabem. Meu amigo, só sai daqui, tio. Isso aqui vai explodir tudo, velho. A gente checou a casa novamente. Mano, a gente vai vir direto aqui. Não vai ter mais nada nessa casa aqui, velho. E agora ele tá botando C4 pra explodir. Vai cair a casa, porra. Eita, porra. É. Isso vai explodir. Tá bem que a casa não caiu. Vambora, vambora, vambora. Vamos dar um cortezinho aqui, que é só vim aqui só pra dar a sua olhada, tá ligado? Vambora, tio. Vambora, guerreiro. Vamos dar uma olhadinha lá, então. Aqui tá tumultuado, ele falou? Tá, ele falou que tá bastante tumultuado, hein. É, tá cheio de carro. Vamos montar uma base. Cara, passou uma moto com uns caras com a mochila do Paraguai aqui. Então, é o seguinte. O pessoal da civil falou que ele tá precisando de ajuda aqui na cidade. Tá sem contingente. Então, a gente tá dando uma olhada aqui pra ver se realmente, tá ligado? Se realmente tá precisando de policiamento aqui do exército. Porque senão a gente vai botar o pessoal na rua. Botar o pessoal aí na rua. Aí tá tendo treinamento de bombeiro. Treinamento de bombeiro ali atrás. Então, eu não sei se é da saúde, né? O que que é aquilo? Parece roupa de bombeiro. Aí, de novo, véi. Ah, foda-se. Vamos pegar assim. Desceu os dois, desceu os dois. Aí tá foda, porra. Desce os dois, desce, desce. Desce, desce os dois, desce os dois. Vai, porra. Desliga a música, desliga a música. Desliga essa merda aí logo. Vai, vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. Bota a mão. Deixa, deixa a mão. Deixa a civil cuidar disso aí, vai. Aí, toma, tropa. Essa aí que é a tropa do rato? Ué, eu só, a tropa do rato? Acho que a civil tá com raiva desses caras aí. Ah, tá. Eles estão com bastante raiva deles. Tropa do rato e toma. E toma, meu legado. Nossa, mas é muita opressão. O cidadão não vai aguentar. Olha aí. E toma. A tropa do rato. Como que a gente vai ajudar, Guilherme? A gente vai apoiar junto aí, Guilherme. A gente vai tomar junto aí, tropa do rato. O caralho, o cara é muito ruim. A gente fica em doutor, ai. A tropa do rato é o foda. Quero levar? Quero levar? Ah, não. Isso aí é o quê? É o Paraguai, esses caras? Tá bom, você sabe que utilizar máscara é... Sou paraguaião, doutor. É, não? Ai, ai, ai. Tô usando a mochila do... Do bandeira do Paraguai, é isso? Você gosta do Paraguai? Que patina do país? Nada. Você tá correndo com o quê? Nada é porque eu jogava na silha e são do Paraguai. Ai, doutor. Você é jogador de futebol, você é jogador? Oi, não. Que é pior. Ai, eu sou, doutor. Tá achando o que tem? Eu sou, doutor. Aparentemente, você tá metendo um louco aí na rua com essa moto, né? Tem moto aí, tem moto aí. Tá só andando só de nós aí. Tá só andando, né? Só os barulhos. Eu acho que a Civil não tá partendo em vocês à toa, não. Tem passaporte para Bahia. É proibido andar por lá, é mesmo? Mas é passaporte ou é... Passaporte é tranquilo. É proibido andar por lá? Ih, tá falando mal com você aí, ó. Pô, eu não tô entendendo não. Ei, 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 tá mesmo? Tá mesmo aí, ó. O senhor tá apanhando e tá balangando o beijo. Nem era esse, pô. Era o outro. Ai, ai. Peguei. Ai, não foi eu não, doutor. Sai, doutor. Eu ia falar com ele não. Tá dando de doido aí na rua vocês, hein? É, melhor eu parar com isso, hein? Não. Tá, tropa do rato aí. Não se for andar o caralho. Vai lá, vai lá. Fica andando não, fica andando não. Fica andando não, que é pior. Anda não, anda não. Vamos parar, viu, tropa do rato. Tropa do rato. Tropa do rato. Olha, olha. Olha, olha. Aí, tropa do rato tá tomando, ó. Olha, olha. Ah, ele vai junto, vai apanhar junto. Aí, ó. É amigo isso aí, hein? Isso aí é amigo, ó. Aê, ó. Fechou a porta. Muito obrigado aí, hein? Cuidado com a viatura aí, viu? Eu vou te desagemar e você vem, vem. Eu vou te desagemar e você vem. Então venha. Venha. O cara tá f*** aqui, velho. Acho que eu vou ficar lá embaixo. Toma. Tá desafiando o que ele tá aí, ó. Caralho, é conduta de polícia épica, né, porra. Você não tem noção do tanto que ele tá atrás de um homem aí que vai falar o nome já, já, viu? Será que ele se conhece? Será que ele se conhece? Ah, deve conhecer. É, se conhece. Vamos lá, fala o nome aí. Vamos ver aí. Vamos lá, noce. Ah! Opa! 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 Vai tomar, coitado. Baixa o nível não, só tomando. É só porrada, cita. Mas isso daí, isso aí é culpa sua. Toma, tá ligado. Manda eu tomar, vai. Já cura. Toma. Agora fala aí, fala aí, pode falar o nome dele, hein? Fala, fala. Vocês conhecem o tal de justiceiro aí? Eu não, eu sou da tropa do rato. É porque vocês só apanharam por causa dele, viu? É por causa dele que eu tô comendo. Nem que eu tô tomando um porra, não é porra. Ah, então. É isso aí, irmão. A cada estima você vai tomar uma por causa dele. Não, é por causa dele. Não tem uma paradinha que pega fogo, não? É por causa dele. Seguinte, se vocês veem o justiceiro por aí, deixa eu falar, se você conhece o justiceiro... Vai explodir aqui, porra. Calma aí. Vai explodir, vai explodir. Calma aí, calma aí. Para, delegado emocionado mesmo. Calma aí, não desafia, não, que ele atira no seu olho. Ah, deixa ele dar tiro. Toma uma alternada. É um dia normal. É um dia normal. A mal tá comendo, velho. Que porra é essa aqui, cara? Esse extra, velho. Vocês entenderam, né? De quem é a culpa aí. Então, vamos lá. Vamos seguir aí. Vamos lá. Já sabe de quem é a culpa, né? Ai, doutor. Fala. Fala. Porra, mano. Por que que nós tá sendo tratado assim? O que que eu fiz de errado? Deixa eu te falar. Ele falou que os senhores estavam de gracinha o tempo inteiro passando a praça ali, certo? Ué, mas a praça é pública, né não, doutor? Deixa eu ver aqui o que que o senhor tem aqui, escadão. Você tá sem capacete e andando pra lá e pra cá, a alta velocidade e botando essa música aí. Eu tava de capacete, eu tava de capacete, eu tava de capacete, eu tava de capacete. Eu tava de capacete, eu tava de capacete, eu tava de capacete, eu tava de capacete. Não pode usar máscara, não pode? Aí você vai. Vai atrás de advogado, aí que você tem um advogado. Tem nem corrigidoria, corrigidoria, corrigidoria aí. Ô, ô, eu vou processar, vou mesmo. Vá lá, vá lá, vá lá. Se encontrar o justiceiro, manda um recado, viu? A gente vai pegar ele, viu? A corrigidoria é lá quem faz crime. A gente vai pegar ele, viu? Vai lá, posse do rodo, sobe nisso aí logo. Vai, vai, vai. Vai, posse do rodo, vai, posse do rodo. Ele volta aí, ele volta aí. Canta aí, posse do rodo, vai, vai. Canta aí, vai. Pôs do rodo, vai, vai, vai. E aí, não, aí, não. Isso aqui é sacanagem, velho. Produtor, isso aqui é sacanagem, o cara atirando na moto. Posse do rodo, irmão, posse do rodo. Você não sabe o que esse justiceiro fez com ele. Você não sabe o que esse justiceiro fez com ele. Os caras devem estar a puta ali. Olha lá que tem a matada civil, velho. Olha lá. Nossa senhora. Os caras estão a puta, velho. Entendeu? É bom, é bom, é bom. Você vai chegar no ouvido dele. Vamos pegar mais uns aí. Vamos pegar mais uns vendedores de droga aí. Vamos pôr a culpa no justiceiro de novo. Vamos lá. Vamos, vamos, Brasil. Foda aí. Qualquer coisa dá um toque aí, não. É dia de oprimir. Que porrada, velho. Rapaz, mas foi muita porrada o bicho que tomou, hein. Os caras estavam no ódio aí, hein. Você tá ouvindo? Agora eu tô. Tem um robôzão rodeando nós toda hora. Eu vi, eu vi. Essa capacete aqui embaixo, aqui, o barulho dela. Tá, tá, tá. Tá ouvindo o barulho dela? Quebrado? Então, pegava aqui embaixo. É embaixo da gente isso aqui. É só achar. Deixa eu chamar a rádio. Tá achando. Tá dando de dor, tá dando de dor. Não tem freio, não. Que apê, iniciando a perseguição. Robôzão, suposto vindo de entorpecente, senhores. Tá na construção. Vendo o PTH pro senhor. É, deixa eu ver. Mas eu vou pegar esse cara. Pô, Chivo. Aí, ó. Agora pegou. Fantaria. Sentindo o estacionamento de velho. Tá. Vai, vai, vai. Eu tô achando que esse cara aqui. Ele tá desnizando um pouco demais. Calma aí, calma aí, calma aí. Direita, direita. É, então. Por isso que eu tô aqui. Eu acho que ele vai lá pra frente. Isso, isso. Eu acho que ele vai dar aquele Grover. Lá na frente. Sim, sim, sim. Aí, ó. Isso, isso. Que bração do caralho. Se eu ver, a trufa ficou ruim mesmo, Guilherme. O negócio é pra frear e virar. Mas o freio foi instalado. Freio bom nela. Ah, que chão. Que chão. Não, pera. Eu vi uma moto aqui. Eu vi uma moto aqui. Eu vi uma moto aqui. Ela é meio cinza. Que isso. Olha aí, deu um grau. Deu um grau. Só com a costa do lado aí. Testando a moto aí, cidadão? Tá testando? Bom amortecedor dela, né? Aham. Vamos fazer o seguinte. Se eu não perder o amortecedor dela, se eu ver dando o grau de novo, eu vou partir ela no meio. Tá entendendo, né? Porra. Deu um grau na nossa frente. Nem que eu percebo. Ah, isso aí eu percebo de longe. O vagabundo fazendo errado eu percebo de longe. Vira a esquerda aí, Guilherme. Vai diretão. Esquerda e diretão. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali. Ah, não. Olha ali. Ele empinou, velho. Ele empinou. Que é a perota. Acabou de dar grau de novo, Guilherme. A gente tenta, viu? E aí? Desce, desce. É mão na cabeça. Desce. Desce, desce. Agora você vai tomar merda do esculacho, tá? Agora você vai tomar merda do esculacho. Por quê? Tá desafiando. Você tá desafiando o exército? É drogado. Tá com a quantidade de droga aqui. Eu recebi a gente na praça. Recebeu na praça. Tá dando droga na praça? Um cara com a blusa... É. Põe essa merda, essa mão na cabeça, antes que eu ponha forçado. Isso. Você vai conversar comigo assim agora, certo? Fica desafiando o exército brasileiro, a gente não entende legal, não. Certo? Você tá conseguindo entender, né? Toma uma alternada, velho. Eu quero que o senhor repita. Se foi abordado, por quê? Fala. Por que você foi abordado? Porque deu grau. Aí o que eu falei? Toma uma porrada. Toma uma porrada. Toma uma porrada. Aí você fez o quê? Deu grau de novo, certo? O delegado, eu vou dar um... Isso aqui é meu, tá? Isso aqui é pra você lembrar de mim. Caralho, isso aí deve ter doído, hein, velho. Deve ter doído, beleza. Pra lembrar de mim. Se eu pegar o senhor dando grau de novo, o senhor vai ser enviado pro hospital, viu? E eu não vou frear mais, não, hein. Já fica exigente aí. Ah, ele aqui, ele aqui! Ele aqui! Achamos a moto, ó. Achamos a moto, guerreiro. Vai direto. Tem que ser eles. Manda eles passarem. Sentindo bem, eles. Vamos mandar eles passarem. Aquela moto é impossível, você sabe. A moto é essa? Aquela moto é muito rápido, guerreiro. Está nos verbos do estacionamento vermelho. Aqui não dá, porra. É impossível. Vai, vai. Não, tem que ir. Retornou. Saiu do estacionamento vermelho. Agora pra onde? Agora pra direita, direita. Direita, direita. Volta, volta, volta. Vai passar lá, ó. Nossa senhora. É a QTH. Porra, é muito ruim esse carro aqui, galera. Você não está entendendo, velho. Sentindo praia. Nossa, rapaz, parece uma banheira virando, velho. Fala, você é braço. Não sou braço, não. Eu sou sinistro, porra. Retornou no sentido praia. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai na frente. Meu Deus do céu, deixa eles na frente. É. Mas daí. Esse cara vai sair daqui, não. Vai direto, vai direto, vai direto. Não, daqui ele não sai, não. Não, não. Não vai trazer, não. Isso, tem, pô. Ele dá fuga de moto. Esquerda agora e vai direto. Eu nem sabia. Não, não vi, não. Não sabia desse lugar aqui, não. A rota está na bota, lá. A rota está na bota. Isso vai direto. Ela tem aeronave, ó. Essa moto é o demônio. Essa moto é o demônio. Porra, na reta esse carro aqui é bom hoje, velho. É, na reta ele perde. Pariu, velho. Até chegamos nos caras. Acho que ela foi direto. Pô, aí eles subiram aqui, eu fui. Aí, ó. Pegou a rota, a rota fechou. A rota fechou. Ah, o cara ali, ó. Continua reto, vai. Vamos lá, cidadão. Você entrega logo. Para com essa merda aí, cara. Você já perdeu. Entrega aí, pô. Para com essa merda aí, cara. Você perdeu. Nós vamos te fechar. Acabou. Acabou, cara. Se rende. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Ele trofa na bota. Meu Deus do céu. Tá bom, cidadão. Chama os paramétricos aí, guerreiro. Isso aí não vai sobreviver se não te chamar, não. Caralho, que porrada que esse aí tomou, velho. Vem chamar aí, ô. Vamos lá. A gente vai entrar, velho. Que foda-se. Pegado, tamo adentrando. Tamo entrando na comunidade? Positivo. Já estamos. Foda-se. Observa tudo, observa tudo. Bora, vambora, vambora, vambora. O cara deu fuga, guys. Pra cá, pra dentro. E a gente vai tentar pegar esse cara, tipo. Bota aqui, tem o apoio aí, a comunidade. Positivo, cupom. Bota aqui em cima, moto. Ó, moto. Bota aqui. Não vejo ninguém ainda. É aquela moto. A gente viveu daqui. Eita porra! Eu já me lembro do presídio, KSL. Tem uma Z1000 aqui, não optar. Vim uma moto, não tem ninguém. Vim uma moto, não tem ninguém. Eles se esconderam. Eles estão dentro da comunidade. O helicóptero ali tem que descer um pouco mais baixo aí, pra dar uma olhada. Vai, Guilherme. Senhor, esse QRR aqui no presídio. Bora, bora. Bora, bora. Desce mais o helicóptero. Calma, calma, calma. Altena até o QRR do presídio. Vamos proteger-se, proteste, proteste. Calma, calma. Ô, QAP, copô. Dois meliantes evadiram do presídio aqui, KSL. Calma, que não dá pra ainda não. A gente tá dentro da comunidade aqui. A moto tá embaixo do helicóptero, KSL. Cheio de visão do... Os óculos. Eles se enxergar bem. Deve tentar dar uma cara. QAP, John. Não dá? Vamos passar aqui por trás, aqui. Eu ouvi um grito, eita. Quem gritou? Quem gritou? Tá aqui, tá aqui. Eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi, eu ouvi. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nessa região aqui, ó. Se entrega, bota a mão lá pra cima, arrombado. Aqui, 03, aqui, ó. Atrás de mim. Deve estar nessa escada aqui, ó. X de cover. Se entrega, se entrega. Já te ouvimos, eita, viu? Já ouvimos, viu? Não vamos pegar. Não vai pegar e vai matar. É melhor se entregar. Será que é aqui mesmo? Tá aqui não. Tá aí, é do seu lado aí, ó. Do seu lado. Eu tô achando que é aqui que eu ouvi, aqui em cima, ó. Ô, aeronave, a gente ouviu um barulho aqui, alguém falando. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhada mais. Tá aqui? Seguinte. Levanta devagar. Levanta. Já vimos. Devagar, devagar. Vai tirar e vai matar os dois. Bota a mão. Sai, sai. A gente vai matar. Sobe. Isso. Bota a mão nas costas. Vai, 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 vai. Bota a mão na cabeça. Isso. Vai, vai, vai. Isso. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. 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 Aí, ó. Agora vai. Vai descendo. Vai descendo. Vai. Rápido. Rápido. Vai, desce daí, louco. Vai. Vim, vem, vem. Alguma viatura no apoio? Igual que eu tenho a gás. Dentro da comunidade. Dentro. Pegadinha de YouTube. Vai. Ah, bom dia você tá pinturando a cara ainda. Tá, tá. Você vai ficar com uma daqui a pouco ali em cima. Pode descer essa porta aí. Vai, deixa. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Consiga. Corre, Aaron. Eu tô com um rapaz aqui. Rápido, Richard. Vou dar uma olhada aqui pra ver se não tem nada ainda. Bota o sub-roll. Deve seguir o... Ó, moto, moto, moto. Moto, moto. Que susto, porra. É, a moto ali... Caralho, o roto ali tava todo estranho, velho. É, olha o estado da minha viatura. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tava com essa favela quebrando tudo, velho. Vamos, buscamos. Nossa, eu tenho que mandar um recado dele. Parou, desce. Parou, parou, parou. Desce. Desce. Desce, não tenta nada, não. Não tenta nada, não. Não tenta nada, não. Só desce. Desce, porra. Desce todo mundo. Vai, desce, desce. Mão na cabeça, mão na cabeça. Tô abordando quatro indivíduos. Tô solicitando ajuda, ganheiro. Vem, vai. Bota a mão. Mantenha a mão na cabeça. Mão na cabeça, porra. Mantém. Mantém, mantém. Comunidade, sou de comunidade. Comunidade tava assim. Vai, vai. Só mantém, só mantém. Meu guerreiro vai atirar, hein. Não, pode ver de boa. Você entra por baixo, positivo. E aí, irmão. Willard, todo mundo bem? Nossa, vai tomar porrada. Toma, toma, toma. E toma, e toma, e toma. É, 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 é. Rapaz, toma uma maciana, hein. O x-se era culpado. Toma uma maciana, hein. O x-se era culpado da opressão dos militares, viu? Corre pra cima disso, não. O x-se era o x-se era o x-se. Corre pra mim, não sei. Não corre pra cima disso, não. A gente também não conhece ele, não. A gente também não conhece ele, não. Sai de perto, de mim. Sai de perto. Aí sim, batendo o nemecânico no Doró. É isso mesmo. É isso aí, é isso aí. Vai, vai, vai. É o que fazer, não. É o que fazer, não. Só segue a ordem do outro. Esse delegado tá descontrolado, Guilherme. Tá. Ele tá descontrolado. O que que tá acontecendo com esse delegado, Guilherme? Ai, Deus do céu. Tá. Tchau.